Aguenta firme na madeira, aguenta Sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Quem tá feliz, joga? Aguenta firme na madeira Fez uma grandeira Quem tá batendo, quem tá batendo Não me deixou mais, fez uma grandeira Senta na bola, na bola, na bola, na bola, na bola, na bola com o pilo Senta na bola, 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 com o pilo E se canta devolando, quando devolando Senta na perna torta Ítalo C.B. Legão Ledes. C.B. Legão Ledes.